O dono desse equipamento aqui, ele tentou dar um jeito na bateria. Essa bateria, gente, quando ela chega no fim da vida, ela chega no fim da vida. Não tem muito o que fazer. Isso aqui é substituir por uma nova. Por exemplo, se você tenta fazer algum tipo de adaptação. E essa bateria, por exemplo, está fechando curto, ela pode queimar o controle. Outro dia eu tive um caso assim de um outro controle. O pessoal faz esse tipo de adaptação, ela pode queimar o controle. Essas baterias estavam no carregador, está vendo? Vou pegar aqui. Coloca o botão. Não liga. Coloquei a outra. Coloquei a outra, está vendo? Ó. Não liga. Aí que está. Pode ser a bateria. Ou o controle pode ter se danificado. Vou pegar uma nova minha aqui, ó. Nova, zerada. Original, tá? Ó. Nova, zerada. Vamos colocar e vamos testar. Tá? O controle pode ter sido queimado aí, ó. Tá funcionando? O cara me informou que ele deixou a bateria na carga. Ele está com as duas baterias aqui, ó. Tem essa. E tem essa. Aqui, ó. Solta o botão. Só que o controle, ele não está ligando, está vendo? Vou testar com a outra aqui. Tirei essa. Coloquei a outra. Não liga. Se a bateria estiver fechando curto, ela queima o controle, tá? A gente nem recomenda fazer esse tipo de adaptação nos ScanRecord. Porque vamos dar uns problemas bem feios aí. Tirei esse tipo de adaptação.